Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer o passo a passo desse tapete, bem facinho de fazer, econômico e fica com resultado muito bonito. Fiz também em outra cor, já mostro pra vocês, mas antes deixa eu passar as informações dessa peça. Ficou medindo no comprimento 66 cm e na largura com 45 cm. Na aula eu falo pra vocês como que faz pra aumentar ou diminuir, fiz com barbante cru e o vermelho da marca Euro Roma número 6, a agulha que eu usei foi a 3,5. Eu já fiz também esse modelinho na versão oval, fiz um jogo de banheiro na versão oval, então se vocês quiserem fazer, vou deixar o link na descrição do vídeo e aqui abaixo no primeiro comentário. Vou mostrar pra vocês a outra cor. E olha só, aqui eu fiz com rosa da marca Euro Roma também, vou estar gravando a videoaula nessa cor, deixa eu mostrar pra vocês, ele fica bem certinho, com um ótimo caimento. Eu espero que vocês gostem e bora dar início a mais uma aula. Vou iniciar fazendo 21 correntinhas. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, vou completando até ficar com as 21 correntinhas. Finalizei as 21 correntinhas, agora eu vou contar voltando atrás, depois dessa laçadinha que tá na agulha, conto uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fiz na sétima correntinha, seguro, dou uma laçadinha na agulha e faço ponto alto na sétima correntinha de base. Ficando assim, ó. Vou fazendo um ponto alto em cada correntinha de base até ficar com três pontos altos. Já tenho dois pontos altos, na próxima correntinha, mais um ponto alto, formei aqui, ó, o primeiro bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas e vou pular duas correntinhas de base, uma e duas, na próxima, um ponto alto. Vou fazendo os bloquinhos de três pontos altos. Um ponto alto em cada correntinha de base, formando o bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas, pulo duas correntinhas, na próxima, um ponto alto. Faço um ponto alto em cada correntinha de base, ficando com três pontos altos. Ficando assim, ó, com três bloquinhos de três pontos altos. Desse lado, eu vou fazer apenas uma correntinha, vou pular uma correntinha e nessa última correntinha faço o ponto alto. Ficando assim, ó, vamos para a segunda carreira, vou subir duas correntinhas e vou virar o trabalho. Virei do lado avesso, dentro desse espacinho vou colocar dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Formando o bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse próximo espacinho faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. E assim eu vou seguindo duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntes. Aqui, ó, vou fazer dois pontos altos aqui dentro desse espaço. E vou fazer um ponto alto, ó. Tenho as correntinhas, conto uma, duas, três, na quarta correntinha faço um ponto alto. Ficando com um bloquinho de três pontos altos. Então, aqui nessa primeira carreira ficou com três bloquinhos de três pontos altos e nessa outra ficou com quatro. Vai intercalando. Na próxima carreira vai ficar com três, na próxima com quatro. Uma fica com três e uma com quatro. Vou fazendo aqui mais um pouquinho com vocês. Agora, na terceira carreira, eu vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Duas vale como um ponto alto e duas são de separação. Pra quem tem um ponto muito apertadinho, pode estar fazendo com cinco correntinhas. Vou virar o trabalho. Dentro desse espacinho, três pontos altos. Sempre dentro dos espacinhos de duas correntinhas, vocês fazem três pontos altos. Deixa eu só arrumar aqui que escapou. Duas correntinhas. Nesse próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. Nesse espaço, três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E nesse último ponto alto, faço um ponto alto. Olha só, aqui já ficou com três bloquinhos de três pontos altos. Agora, na carreira quatro, subo duas correntinhas. Uma e duas correntinhas. Repare que pra fazer uma carreira, uma vez eu vou subir duas correntinhas, na outra eu vou subir quatro. Uma, subo duas, na outra quatro. Então, subi duas, viro o trabalho. Nesse espacinho, faço dois pontos altos. Pra ficar com um bloquinho de três pontos altos, contando com as correntinhas. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas. Nesse próximo espaço, três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Toda vez que chegar nesse espacinho, vocês colocam dois pontos altos. E o terceiro ponto alto, vocês fazem aqui, ó. Na segunda correntinha. Pega na segunda correntinha e faz o ponto alto. Ficando assim. Agora, fiquei com quatro bloquinhos de três pontos altos. Já fiz aqui uma, duas, três, quatro carreiras. Vamos fazer a carreira de número cinco. Agora, eu subo quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. E viro o trabalho. Nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três. Duas correntes. No próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntes. Nesse espacinho, três pontos altos. Duas correntes. E nesse último ponto alto, faço um ponto alto. Então, gente, as próximas carreiras vão ser só repetições. Eu vou fazer até ficar com total de vinte e três carreiras. Vinte e três carreiras, contando com essas que eu já fiz. Vou adiantar aqui, depois eu falo pra vocês como que faz pra aumentar ou diminuir. Já adiantei, fiz as vinte e três carreiras, contando a partir dessa primeira carreira até essa última carreira, fiz vinte e três carreiras. Deixei aqui pra fazer com vocês, ó. Aqui eu faço uma correntinha. E nesse último ponto alto, faço um ponto alto. Vou fazer uma correntinha e vou cortar esse fio. Agora, eu vou trocar de cor. Deixa eu falar pra vocês como que faz pra aumentar ou diminuir. Então, gente, pra aumentar ou diminuir, são de quatro em quatro carreiras. Por exemplo, vocês podem, daqui da onde a gente parou, vocês fazem mais quatro carreiras ou oito. Ou então, vocês diminuem de quatro em quatro carreiras também, pra o bico de acabamento dar certinho, tá bom? Lembrando que essa última carreira, ó, tem que sempre terminar igual a primeira. Começamos com três bloquinhos de três pontos altos e termina também com três bloquinhos de três pontos altos. Então, agora, vamos fazer com a outra cor. E com o fio cru, vou prender no mesmo lugar que eu arrematei, deixo os dois fiozinhos pra esse lado de cá. Agora, busco o fio, já faço uma correntinha e nesse mesmo lugar faço um ponto baixo. E subo mais duas correntinhas pra fazer a vez do ponto alto e faço mais dois pontos altos nesse mesmo espaço. Ficando com três pontos altos. Vou fazer três correntinhas. E mais três pontos altos dentro desse mesmo espaço. Um. Dois. E três pontos altos. Fiquei com um leque, ó. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Vou fazer esses leques com três correntinhas. Se vocês têm costume de fazer com dois e não ficar torto nas laterais, vocês podem estar fazendo com duas correntinhas mesmo esses leques, tá bom? Aqui, gente, pra arrematar, ó. Eu vou fazer assim. Eu vou virar aqui do lado avesso e vou dar dois nozinhos usando esses dois pedacinhos de fio. Esse primeiro nozinho não aperto muito. E o segundo nozinho aperto mais. Deixa eu só tirar aqui a agulha. Agora, é só arrumar o leque aqui na frente. Depois, vocês cortam essas duas pontinhas de fio. E vamos continuar. Depois, é só arrumar aqui. Vou fazer duas correntinhas de separação. E vou pular uma carreira. Na próxima carreira, nesse espacinho aberto, faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço duas correntinhas. Sempre pulo uma carreira e nesse espacinho, três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. E assim eu vou seguindo duas correntinhas. Pulando sempre uma carreira. No próximo espacinho, três pontos altos. Vou fazendo assim até chegar lá na outra ponta pra gente fazer o leque. Finalizei. Olha só. Depois do leque, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez bloquinhos de três pontos altos. Já fiz as duas correntinhas. Vou deixar esse pedacinho de fio pra esse lado de cá. E vou fazer nesse espacinho a mesma coisa que eu fiz lá no primeiro espacinho. Vou fazer o leque. São três pontos altos. Três correntinhas. E mais três pontos altos. Ficando assim, ó. Com o leque desse lado também. Esse pedacinho de fio, gente, é só fazer assim, ó. Coloquei aqui pra trás. E aqui a gente divide no meio em duas partes iguais. E vou dar dois nozinhos. Depois é só cortar essas duas pontinhas de fio. E vamos continuar. Vou fazendo os bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. E em cada espacinho de duas correntinhas, vou colocando os três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Duas correntinhas. Nesse próximo espaço, três pontos altos. Duas correntinhas. Nesse espacinho, faço o leque. Três pontos altos. Três correntinhas. Três correntinhas. E mais três pontos altos. Faço duas correntinhas. E desse lado, vou repetir a mesma coisa do outro lado, ó. Sempre pulo uma carreira e nesse espacinho, três pontos altos. Desse lado maior, tem que ficar igual ao outro lado. Com dez bloquinhos de três pontos altos. Então, é só seguindo, fazendo duas correntinhas. Pulo uma carreira. Na próxima, três pontos altos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tem que ficar com quatro leques. Dois em cada ponta, ó. Tem dois nessa ponta. E na outra ponta do lado de lá, tem que ficar com dois leques também. Desse lado, dez bloquinhos de três pontos altos. Desse também. E aqui, ó. Só fica com dois bloquinhos de três pontos altos. Então, desse outro lado, também vai ficar com dois bloquinhos de três pontos altos. E aqui, ó. Nesse espacinho, vai ser o leque. Então, gente. Repare que aqui, ó. Os bloquinhos de três pontos altos terminou com o número par. E desse lado menor também. Tem que ser assim pra dar certo. Aqui tem que terminar com o número par. Os bloquinhos de três pontos altos. E desse lado também. Pra poder dar tudo certinho. Então, vou adiantar e volto no início. Finalizei essa primeira carreira por toda a volta, ó. Olha só. Já fiz o leque. E fiz os dois bloquinhos de três pontos altos desse lado também. Agora, chegando no início. Já fiz as duas correntinhas. Vou pegar nessa primeira correntinha. E fechar com ponto baixíssimo. Vamos fazer a segunda carreira com essa cor. Vou caminhar com pontos baixíssimo. Até chegar dentro desse espacinho dentro do leque. Nesse segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. Deixa eu só arrumar aqui. Que deu uma desfiadinha no fio. No terceiro ponto alto, um ponto baixíssimo. E dentro do leque, um ponto baixíssimo. Essa carreira e as próximas são só repetições. Então, eu subo três correntinhas pra fazer a vez o ponto alto. Aqui eu tô fazendo com três correntinhas esse ponto alto. Se vocês quiserem continuar fazendo com duas, pode estar fazendo. E faço mais dois pontos altos dentro do leque. Ficando com três pontos altos contando com as correntinhas. Faço três correntinhas. E mais três pontos altos dentro do leque. Um, dois, e três pontos altos. Ficando assim, ó. Com o leque dentro do leque de base. Faço duas correntinhas. E agora é só ir colocando três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Um, dois, e três pontos altos. E assim eu vou seguindo. Duas correntinhas. Nesse próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Então, gente, eu vou colocando três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Quando chegar nesse leque. Esse aqui eu ainda vou fazer com vocês, pra vocês não ficarem com dúvidas. Finalizei. Agora fiquei com onze bloquinhos de três pontos altos. A cada carreira, os bloquinhos de três pontos altos vai aumentando. Nessa daqui, nessa primeira ficou com dez. Agora ficou com onze. Depois vai ficar com doze. E assim por diante. Aqui, nesses lados menores, agora vai ficar com três, depois quatro, cinco, e assim por diante. Agora, já fiz as duas correntinhas. Dentro desse leque, faço o leque dentro de leque. Três pontos altos. Três correntinhas. E mais três pontos altos dentro do leque. Um, dois, E três pontos altos. Ficando assim, ó. Sempre leque dentro de leque. Faço duas correntinhas. E sempre nos espacinhos de duas correntinhas, vocês vai colocando os três pontos altos. Então, como falei pra vocês, aqui tem que ficar com três bloquinhos de três pontos altos. Então, gente, eu vou finalizar, vou fazendo aqui, ó, três bloquinhos de três pontos altos. Dentro do leque, sempre leque dentro de leque. E desse lado maior, vai ficar com onze bloquinhos de três pontos altos também. E desse outro lado, vai ficar com três bloquinhos de três pontos altos. Vou finalizar tudo até chegar no início. Finalizei a segunda carreira por toda a volta. Quando chegou aqui no início, já fiz as duas correntinhas. Toda vez que vocês for fechar uma carreira, é sempre nessa primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. E sempre pra iniciar a próxima carreira, caminha com ponto baixíssimo até chegar dentro do leque. No segundo ponto alto, faz um ponto baixíssimo. E no terceiro, um ponto baixíssimo. E dentro do espacinho do leque, um ponto baixíssimo. Vamos fazer a carreira três, subo três correntinhas. Faço mais dois pontos altos dentro do leque, sempre repetindo o leque dentro de leque. Três correntinhas e mais três pontos altos. Faço duas correntinhas e em cada espacinho de duas correntinhas vou fazendo três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. E assim eu vou seguindo duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Então, gente, agora é só repetições. Essa e as próximas carreiras são só repetições, como falei pra vocês. Vai aumentando um bloquinho de três pontos altos a cada carreira. Começamos aqui com dez, depois onze. Essa vai ficar com doze, depois treze e assim por diante. E aqui, ó, na anterior tava com três bloquinhos, na próxima vai ficar com quatro, depois cinco e assim por diante. E sempre leque dentro de leque. Então, eu vou adiantar, vou fazer aqui as carreiras e já volto pra falar pra vocês o total de carreiras que eu vou fazer. Já adiantei, fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Essa última carreira terminou com quatorze bloquinhos de três pontos altos desse lado e do outro lado maior também. E desse lado menor, seis bloquinhos de três pontos altos e seis bloquinhos de três pontos altos do outro lado. Deixa eu já falar pra vocês como que faz pra aumentar ou diminuir. Agora, a próxima carreira que eu vou fazer, eu vou cortar esse fio, vou fazer uma carreira com o fio rosa e depois mais uma com o cru. Então, reparem que uma carreira fica com um número ímpar de bloquinhos de três pontos altos, uma fica com um número ímpar e uma com um número par. A última carreira, antes do bico de acabamento, os bloquinhos de três pontos altos tem que terminar com um número par para o bico de acabamento dar certo. Então, como eu vou fazer mais uma carreira, a próxima carreira vai terminar com um número ímpar e a próxima com o número par. Então, vocês podem fazer a quantidade de carreiras que vocês quiserem pra aumentar. O importante são os bloquinhos de três pontos altos terminando com o número par, tá bom? Então, vamos continuar. Olha só, gente, aqui eu vou cortar, só vou cortar esse fiozinho aqui, ó, e tiro a agulha. Agora, eu vou fazer assim, vou passar esse fio no segundo ponto alto e com a agulha por trás do terceiro ponto alto, vou passar o fio também no terceiro ponto alto. Vou deixar ele reservado pra gente arrematar na próxima carreira. E vamos fazer com fio rosa. Com fio rosa é só repetição, deixo os dois fiozinhos pra esse lado de cá. Passo a agulha aqui por dentro, busco o fio, já faço uma correntinha e faço mais um ponto baixo nesse mesmo espaço. E subo mais duas correntinhas pra fazer a vez o ponto alto, faço mais dois pontos altos dentro do leque. Estou repetindo o leque dentro de leque aqui. Faço três correntinhas, uma, duas e três correntinhas e mais três pontos altos dentro do leque. Um, dois e três pontos altos. Olha só, ficando assim, ó. Aqui é só arrematar da mesma forma que a gente arrematou lá no início. Vai fazendo as duas correntinhas de separação e colocando sempre três pontos altos em cada espacinho de duas correntinhas. Então, é só isso aqui, ó. Eu vou fazer essa carreira com fio rosa, depois eu vou arrematar esse fio rosa e vou fazer mais uma carreira com o fio cru. Então, gente, aqui, ó, nas duas partes maiores vai ficar agora com quinze bloquinhos de três pontos altos desse lado e do outro lado. E nessa parte menor vai ficar com sete. A próxima carreira vai ficar com dezesseis bloquinhos de três pontos altos desse lado maior e do outro lado. E do lado menor vai ficar com oito bloquinhos de três pontos altos, tá bom? Tem que terminar com o número par, como falei pra vocês. Então, eu vou finalizar essa carreira e depois vou fazer mais uma carreira com o cru e volto pra gente fazer o bico de acabamento. Já adiantei. Então, eu fiz aqui uma carreirinha com rosa e uma com cru. Agora, ficou com um total de sete carreiras. Então, como falei pra vocês, essa última carreira terminou com dezesseis bloquinhos de três pontos altos desse lado e do outro lado. E desse lado menor, oito bloquinhos de três pontos altos desse lado e oito bloquinhos de três pontos altos do outro lado. Quando chegou aqui no início, ó, já fiz as duas correntinhas. Fechei na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo, já cortei o fio. Aqui eu só vou passar no segundo ponto alto esse fio. Com a agulha por trás do terceiro ponto alto, passo no terceiro ponto alto também. E vamos começar a fazer o bico de acabamento. Com o fio rosa, vou prender dentro do leque e vou repetir o leque. Faço aqui mais dois pontos altos dentro do leque. Vou fazer as três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas. E mais três pontos altos dentro do leque. Olha só, fiz aqui o leque dentro do leque de base. Deixa eu só arrumar aqui. Vou fazer duas correntinhas. E vou vir aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto nesse primeiro ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Dentro desse espacinho, faço dois pontos altos. Um e dois pontos altos. E aonde tem ponto alto, faço um ponto alto em cada ponto alto de base. Dessa forma, ó. Fica com oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Vou fazendo grupinhos de oito pontos altos. É só ir juntando de dois em dois bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse próximo ponto alto, faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Nesse espacinho, dois pontos altos. E ponto alto em cada ponto alto de base. Ficando com oito pontos altos. Olha só, tá ficando assim, ó. Aqui, gente, é só ir juntando de dois em dois bloquinhos de três pontos altos. Vou fazer mais um com vocês. Faço duas correntinhas. Nesse ponto alto, um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. No espacinho, dois pontos altos. E ponto alto em cada ponto alto de base. Então, vai dar tudo certinho. Juntando de dois em dois. Por isso que eu falei pra vocês que os bloquinhos de três pontos altos tem que terminar com o número par dos dois lados. Aí, dá certinho juntando de dois em dois bloquinhos. Então, eu vou fazendo aqui até chegar no outro leque. Quando chegar no outro leque, eu faço com vocês pra vocês não ficarem com dúvidas. Finalizei chegando nesse leque, ó. Já fiz o último grupinho de oito pontos altos. Fiz as duas correntinhas. Toda vez que chegar aqui no leque, vocês fazem leque dentro de leque. Três pontos altos. Três pontos altos. Três correntinhas. E mais três pontos altos. Três pontos altos. Deixa eu só falar pra vocês. Ó, se o de vocês der uma repuxadinha nesses cantinhos aqui do leque, é normal ficar assim. Depois, na penúltima carreira, vai ficar certinho, tá bom? Faço duas correntinhas. E continuo juntando de dois em dois bloquinhos de três pontos altos. Nesse primeiro ponto alto desse bloquinho de três pontos altos, faço um ponto alto. e vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base no espacinho dois pontos altos e ponto alto em cada ponto alto de base. Ficando assim, ó. E assim eu vou seguindo, fazendo os grupinhos de oito pontos altos. Sempre quando chegar dentro do leque, vocês fazem leque dentro de leque, igual a gente fez nesses daqui. Então, gente, eu vou finalizar por toda a volta até chegar no início. Finalizei a carreira oito por toda a volta. Quando chegou aqui no início, ó, já fiz os oito pontos altos, as duas correntinhas. E fechei na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Vamos fazer a carreira nove. Vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar dentro do leque. E vou repetir leque dentro de leque. Subo as três correntinhas. Faço mais dois pontos altos. Três correntes. E mais três pontos altos. Ficando com leque dentro de leque. Agora, faço duas correntinhas. E vou vir aqui, ó, nesse espacinho de duas correntinhas. Aqui nesse espacinho eu vou fazer um ponto alto. Faço duas correntinhas de separação. Pulo dois pontos altos. Um e dois. No terceiro faço um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com quatro pontos altos. Já fiz três e quatro pontos altos. Deixo sempre os dois primeiros e os dois últimos pontos altos sem fazer. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, um ponto alto. Duas correntes. Pulo dois pontos altos. Pulo dois pontos altos. No terceiro faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com quatro. Deixando os dois primeiros e os dois últimos sem fazer. Ficando assim, ó. Faço duas correntes. Nesse espacinho de duas correntinhas vou sempre fazer um ponto alto. Duas correntes. Pulo dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Ficando com quatro pontos altos. Eu vou fazendo assim, dessa forma, até chegar lá no próximo leque. Chegando nesse cantinho, nesse leque, ó. Toda vez que chegar nesse cantinho vocês fazem assim. Já fiz as duas correntinhas nesse espacinho. Faço um ponto alto. Duas correntes. E dentro do leque, repito o leque dentro de leque. Três pontos altos. Três correntes. Mais três pontos altos. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base até ficar com quatro. Que é só seguindo a mesma sequência por toda a volta. Então, ó. Toda vez que chegar nesse cantinho aqui do leque, ó. Vai ficar assim, ó. Aí vocês fazem assim, tá bom? Então, vou finalizar por toda a volta até chegar no início. Finalizei a carreira nove por toda a volta. Quando chegou aqui no início, ó. Já fiz as duas correntinhas. Fiz o ponto alto nesse último espacinho. Fiz as duas correntinhas. Fechei na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. E caminhei com pontos baixíssimo até chegar dentro do leque. Vou repetir o leque. Faço três correntinhas. Essa aqui é a carreira de número dez. Então, faço mais dois pontos altos. Ficando com três. Faço três correntinhas. E mais três pontos altos dentro do leque. Um. Dois. E três pontos altos. Ficando com leque dentro de leque. Agora, eu vou fazer duas correntinhas de separação. E vou pegar nesse ponto alto. E vou fazer um ponto V nesse ponto alto. Faço um ponto alto nesse ponto alto de base. Vou fazer três correntinhas. E mais um ponto alto nesse ponto alto de base. Formando o pontinho V, ó. Dessa forma. Vou fazer duas correntinhas. Pulo o primeiro ponto alto. No segundo, faço um ponto alto. E no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Ficando com dois pontos altos. Agora, eu vou pular o primeiro e o último ponto alto. Faço duas correntinhas. Toda vez que chegar nos pontos altos, vocês vão fazer o pontinho V. Faz um ponto alto nesse ponto alto de base. Três correntinhas. E mais um ponto alto nesse mesmo ponto alto de base. Ficando assim, ó. Com o pontinho V. E assim, eu vou seguindo. Duas correntinhas. E toda vez que chegar aonde tem os quatro pontos altos, pulo o primeiro. E faz apenas dois pontos altos. Sempre deixando o primeiro e o último sem fazer. Duas correntinhas. E no ponto alto, o pontinho V. Um ponto alto, três correntinhas. E mais um ponto alto nesse mesmo ponto alto de base. Olha só, tá ficando assim, ó. Assim, eu vou seguindo até chegar lá no próximo leque. Chegando nesse leque, já fiz o pontinho V. As duas correntinhas. Agora, faço o leque dentro de leque. Três pontos altos. Três correntinhas. E mais três pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse ponto alto, ó, desse lado, faço o pontinho V. Faço um ponto alto. Três correntinhas. E mais um ponto alto. Faço duas correntes. Pulo o primeiro ponto alto. No segundo, um ponto alto. E vou fazendo dois pontos altos. Duas correntes. E sempre no ponto alto, ponto V. Um ponto alto, três correntinhas. E um ponto alto. Vou seguindo assim, gente, dessa forma. Então, toda vez que chegar nesse cantinho, ó. Vocês fazem dessa forma. Vai ficando assim, ó. Vou finalizar até chegar no início. Finalizei a carreira dez por toda a volta. Chegando no início, já fiz o ponto V, as duas correntinhas. E fechei na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Vamos fazer a última carreira. Vou fazer uma correntinha. E dentro do leque, vou fazer dois pontos altos. Um e dois pontos altos. Agora, vou começar a fazer os pontinhos picôs. Faço três correntinhas. E volto aqui, ó. Atrás desse ponto alto, passo a agulha por trás do ponto alto. E faço um ponto baixo. Formando o pontinho picô. Faço o terceiro ponto alto dentro do leque. Três correntinhas. O pontinho picô, pegando por trás do ponto alto e fazendo um ponto baixo. O quarto ponto alto dentro do leque. Três correntes. O pontinho picô, pegando por trás do ponto alto, fazendo um ponto baixo. Faço o quinto ponto alto dentro do leque. Três correntes. Um pontinho picô, pegando por trás do ponto alto. E encerro com um ponto alto. Então, gente, fica assim, ó. Com seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E quatro pontinhos picôs. Agora, vou fazer uma correntinha. E pego nesse último ponto alto e faço um ponto baixo. Ficando assim, ó. Faço uma correntinha de separação. Se o de vocês ficarem babadado fazendo uma correntinha de separação, vocês podem fazer sem a correntinha de separação. Agora, eu vou trabalhar dentro do pontinho V. A mesma coisa que eu fiz dentro desse leque, eu vou fazer dentro do pontinho V. Faço dois pontos altos. Três correntes. Sempre depois dos dois pontos altos, começo fazendo os pontinhos picôs. Passo a agulha atrás desse ponto alto, fazendo um ponto baixo, formando picô. Faço o terceiro ponto alto. Três correntes. O pontinho picô. E encerro com um ponto alto. Esse é o sexto ponto alto. Então, vai ficando assim, ó. Agora, faço uma correntinha. E vou pegar no meio, entre esses dois pontos altos. Bem aqui no meio, faço um ponto baixo. Tá ficando assim, ó. Faço uma correntinha. Dentro do pontinho V, dois pontos altos. Um, e dois pontos altos. Três correntes. Ponto picô. O terceiro ponto alto. Três correntes. Três correntes. Três correntes. O picô. O quarto ponto alto. Três correntes. O ponto picô. E o sexto ponto alto. E o sexto ponto alto. Faço uma corrente. E sempre nesse espacinho, entre um ponto alto e outro, faço um ponto baixo. Assim, eu vou seguindo, tá ficando assim, ó. Eu vou seguindo assim, nessa sequência, até chegar no próximo leque. Vou fazer o próximo leque com vocês, pra vocês não se perder. Finalizei, chegando nesse próximo cantinho, nesse leque. Já fiz os pontos altos e os pontinhos picôs dentro desse pontinho V. Fiz uma correntinha de separação. Vou pegar nesse primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Venho dentro do leque e faço dois pontos altos. Três correntes. Três correntes. O ponto picô. O terceiro ponto alto dentro do leque. Três correntes. Ponto picô. O quarto ponto alto. Três correntes. Ponto picô. O quinto ponto alto. Três correntes. Ponto picô. E o sexto ponto alto. Faço uma correntinha. Agora aqui, ó. Nesse terceiro ponto alto, faço um ponto baixo. Três correntes. Uma corrente. Dentro do pontinho V, dois pontos altos. E é só repetindo. Três correntes. Ponto picô. O terceiro ponto alto. Três correntes. O terceiro ponto alto. Três correntes. Três correntes. O terceiro ponto alto. O terceiro ponto alto. Três correntes. Três correntes. O picô. E o sexto ponto alto. Faço uma correntinha. Agora aqui, ó. No meio desses dois pontos altos. Um ponto baixo. Eu vou seguindo assim, gente. Agora por toda a volta. Toda vez que chegar nesses cantinhos nos leques, vocês repetem a mesma coisa que a gente fez nesse daqui. E volto no início pra fechar. Finalizei por toda a volta. Chegando no início. Já fiz o último biquinho dentro do pontinho V. Fiz aqui uma correntinha. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Fiz a correntinha. Agora é só pegar nessa primeira correntinha. E fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Cortar esse fio. Tira a agulha. Tô uma puxadinha aqui. Viro do lado avesso. Divido esse fio em duas partes iguais. Abro ele no meio. Agora, nesse mesmo pontinho que eu arrematei, ó. Vou passar a agulha. E passar uma das alcinhas para a parte de trás. Então, ficou uma aqui atrás e outra aqui na frente. Vou dar dois nozinhos. Agora, é só juntar esses dois pedacinhos de fio e esconder nos pontos, nos pontos aqui, ó. Vou passando aqui nesses pontos. Dou uma enroladinha na agulha para facilitar. E é só passando e escondendo com cuidado para não aparecer lá do outro lado. Enrola o fio na agulha. Escondendo mais um pouquinho aqui, ó. Dá para esconder com essa agulha mesmo. Então, ó. Só vou cortar esse pedacinho de fio. E já está pronto. E a peça já está prontinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Para que elas possam aprender também. De deixar um joinha nesse vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. E até a próxima. E até a próxima.